Bem, amigo do Breja Maníacos, estamos aqui ao vivo, direto de São Pesterburgo! Não, 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 não estamos em São Pesterburgo, estamos aqui no Breja Maníacos Estúdio. É, amigos! Pessoal, é uma série especial da Copa do Mundo, hoje nós vamos beber essa Porter Nacional, devorando o nosso adversário, qual a harmonização mais? O quê? A harmonização com a Porter? Com a Porter, o quê? O quê, o quê? Chocolate e Suíça! Não é qualquer um não, moleque! Chocolate e Suíça, diretamente da central da Copa Breja Maníacos! Vamos fazer uma bela harmonização! Então, galera, essa é uma Porter da Colorado, ela tem 6% de ABV, que é o T.O. alcoólico, ela tem aroma de café, tá aqui no Rodolet dela com um Porter de café. Então, cerveja forte e escura, né? Porque, por ser uma brasileira, tem que explicar que eu tinha. Foi o Zobé e Porter! E você, que está lá, vendo o jogo, churrasco desde 9 horas da manhã, que hora é o seu jogo, que hora é o seu jogo? 3 horas da 3 horas da... Aí, o quê que acontece? Brasil ganhando 4 a 0, 20 minutos... Esse já é o seu palpite? Meu palpite, 4 a 0, 20 minutos... Não, guarda aí o palpite aí, guarda, guarda, guarda... E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o chocolate Suíça, vai pegar a sua Porter... E uma sobremesa! E vai fazer o quê? Vila! Você já está ali fechando o seu domingo, tranquilão com a vitória brasileira, e se preparar com a sobremesa! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Fábio, ó... O porra, põe uma caldeireta, né? Que a gente já está aqui com a caldeireta da própria Colorado! Olha só, galera, ó... Obviamente, ela não tem... Ela não é límpida, né? Ela é totalmente turva, não é brilhante... E a formação de espuma dela é média, com a persistência baixa, cara... Então vamos... Caraca, sentiu o aroma do café! Cheiro muito persistente, né? Café, malte torrado... Você percebe o aroma e já quer brilhar o chocolate! Pô, cara, mas é muito café! Acho que eu nunca senti um cheiro tão presente de café e de cerveja, hein? Caramba! Opa! Então vambora, Renato! Saúde! Vamos lá, galera! Saúde, quatro gão! Um gol para cada amigo! Quanto é o palpite, né? Pra vocês saberem aí... Nessa série dos Jogos do Brasil, os quatro vão participar juntos, beleza? Tá bom que vamos! Vamos demorar o adversário! Então, é Natal! Começa aí! É, galera! Não tem erro nessa harmonização aqui, acho que já foi até uma das mais faladas no nosso canal, né? A porta, ela também pode ser um sorvete... É... Ela me repete realmente aos Alpes suíços... Suíça! Um país que faz fronteira com a Alemanha, França, Áustria... Nossa! Não sei se você tá engraçado! É, tem professor de história, agora tem professor de filosofia! É, é isso aí, galera! A cerveja mais consumida na Suíça é a Láguia... E eu vou dar, para finalizar, nota 10 para a cerveja, porque a Colorado, ela não perdeu a característica dela depois da aquisição, e nota 10 para a sobremesa, show de bola! Vale a pena aí, Brasil, Suíça, Chocolatinho e uma Porter! 4 a 0 que você falou, né? Um gol para cada amigo! Vamos lá, Fábio! Bom, essa cerveja é uma das minhas queridinhas... Eu sempre tô consumindo, comprando no mercado, em casa... O custo-benefício é bom... O custo-benefício gira em torno de 15 reais em uma garrafa dessa... Vocês não vão se arrepender de pagar 15 reais nessa garrafa de 600 ml... Em promoção você consegue ir até mais baixo... O estilo Porter, vocês podem procurar lá na nossa playlist... A gente conta a história do estilo em outra cerveja... Sim, sim... É... Tá aqui, ó! Ó! Então eu já vou de nota! É uma das minhas queridinhas... Para mim, é nota 9,5... E o meu palpite para o jogo, como é a estreia... A estreia sempre é um pouco mais complicada... Eu vou de 2 a 0! José! Bom, Colorado, para mim, é uma das melhores, tá? Eu sou fanzaço da Colorado... Então, para mim, é nota 10! Gostei muito da cerveja, da Porter... E... O meu palpite... Ô, Gusto, seu palpite, Gusto! O primeiro jogo vai dar um molinho e vai ser 3 a 1! 3 a 1, vai tomar um golzinho! Vai tomar um golzinho? Vai! Tá aí o nosso amigo... O Hilário Baez! Vai com tudo, garoto! Conte no estudo! Sobre o jogo... É o nosso... É o nosso Neymar! Aqui da equipe! É o... É o bolheiro! Vai com tudo, vai! Não sei! Não sei, não sei! A Gabrião, eu acho que... Olha só! Cerveja boa! Só que eu esperava... É... Um pouquinho mais dela! É a primeira vez que eu bebo a Colorado de Moselle! Esperava bem mais dela, tá? É... Porque eu já bebi outras Porters... Porters! E... Realmente... Vou dar nota 8 pra ela! Hum... Esperava muito mais! O aroma tá legal! Tá cumprindo o que tá prometendo no rótulo! É... Ele tá... Tá falando que é 6%! Mas eu não sinto aquele calorzinho quando a gente bebe uma cerveja de 6%, sabe? Não... Não sinto esse calor! E é pra sentir aquele aquecimento, né? Aqui no meio do peito! Então... Nota 8! Em meu palpite... 3x0! Dois gols do Neymar! E um gol do Marcelo! É isso aí, galera! Será que o Breja é chapa quente? Vamos lá, rapaz! Ó... Vai ter mais jogos da seleção que a gente vai cobrir aí, vai tentar pegar... Central da Copa! Se a gente não conseguir pegar a cerveja do país, a gente vai pegar a harmonização do país! Combinado? Então, siga essa série da Copa do Mundo do Breja Manicos! Já que a gente não pode estar na Rússia! É! E se for dirigir... Não beba! E se for ver o jogo... Chama a Jé! É! Amigo do Breja Manicos! Z1! 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 Tchau.